Olha, vocês sabem que a Renata Alves é boa em encontrar curiosidades pelo país afora, né? Dessa vez ela foi ao Rio de Janeiro, né Paulo? Ao Rio? Vamos ver o que ela achou na subida da Rocinha. Estamos no Rio de Janeiro e vamos atrás de figuras que deixam esta cidade ainda mais maravilhosa e muito, mas muito bem humorada, viu? Bora lá comigo? Domingo é dia de feira na Rocinha e, gente, as barracas já começam nessa rua aqui e elas vão até lá em cima. Se tem organizada, na Rocinha tem de tudo, é uma favela encantada. Ostra caranguejo! E aqui tem ostra, gente, e ele é chique, viu? Porque tem limão, olha só, já tem a faquinha, já tem o sal e a ostra tá boa mesmo? Tá boa, tá boa. Vou abrir uma aqui pra você aqui, ó. Deixa eu te contar um segredo, cara. Eu nunca comi ostra. É horrível, é horrível. Não, prova. Ah, não. Deu? Ó, vamos fazer o seguinte? Prova, prova. É todo de uma vez, né? É de uma vez, senão você não consegue. Tem que ser de uma vez? Tem que ser de uma vez. Senão não consegue, não? Não. Você quer provar primeiro que eu? Não, Deus me liga. Já experimentei, não quero mais, não. Agora eu soube que ostra é afrodisiaca também, não é? É afrodisiaca, é. Peraí, deixa eu só tirar o caldinho. Vai, de uma vez, de uma vez. Aê! É bom ou não é? É bom ou não é? É muito ruim, né, não? É que é vomitar. É um delície. Não é estranho, é, cara? Você é muito corajosa. Deixa eu ir lá, monta lá. Tchau! É. Agora tem uma aliviada no pulmão. Isso aí é muito bom, o pulmão vai ficar show de bola. Ele caprichou no limão, viu? Tchau, galera. Obrigada, hein? Tchau, galera. Tchau, tchau. Olha o que é que eu acabo de encontrar. É um Homem-Aranha? Homem-Aranha. Andando aqui nas vielas na Rocinha, a figura é um super-herói, é isso? Homem-Aranha, é verdade. Este Homem-Aranha aqui é torcedor do Flamengo e anima a torcida da Rocinha. Qual será a verdadeira identidade desse homem? E atenção, atenção. Chegou a hora do grande momento. Até agora eu só sei que o nome do Homem-Aranha é Vicente. Agora você está curioso para saber quem é essa pessoa? Aê, esse é o Vicente, o Homem-Aranha aqui da Rocinha, que agora vai entrar em ação, só que com outra atividade. É verdade. E tem criança que pede para o Vicente cortar vestido de Homem-Aranha, por exemplo? Com certeza já aconteceu, sim. Mas aí não, mas aconteceu de criança pedir mesmo. Mas Homem-Aranha é só na rua? Só na rua. E nós seguimos em busca dos personagens da comunidade. Você conhece a mulher melancia? A mulher melão? Pois é, agora você não conhece? É a fruta que tem lá em cima. Só que antes de subir... Vem cá, galera. Quem é que conhece a mulher maracujá? Eu conheço. Conhece? Conheço. Agora vamos fazer um suspense. Ela é linda? É bonita, é bonita. Bonita. Agora o que é que a mulher maracujá tem que as outras não têm? A calma. É atrás desse calmante que a gente vai agora para o Francisco, é que vai subir o morro com a gente? Então, bora lá, né? Bora lá. Chegamos! Obrigada. Gente, o visual... Dá só uma olhada. Da Pedra da Gávea. É incrível. E aqui é a casa da nossa figura da Rocinha. Mulher maracujá, ô de casa. Quem me incomoda? É, quem me incomoda, Molly? É Renata. Renata de onde? Renata de onde? Renata da Recall. Ai, porque eu sou deliciosa. Ih, como ela é delici... Oh! Uma calinha, vinte perotas, sem colesterol. A mulher maracujá é a mais nova celebridade da Rocinha. Ela faz sucesso nos palcos. O que eu não faço graça, eu faço é show de humor. Vamos fazer o seguinte, eu posso subir aí? Na minha residência fixa? Na sua residência fixa, isso. É um show, deve ser lá em cima, não é? Ah, é, né? Mas fazer o quê? É a minha mansão, né? Mansão não, palácio. Agora, só uma pergunta. Tem laje? Tem laje! Então, bora subir! Dá só uma olhada para a vista que a mulher maracujá tem da cidade do Rio de Janeiro. Pode rir, pode rir, pode rir de mim. Você já está pronta para o show? Ainda não, tem que fazer um retoque na minha maquiagem, né? Será que eu te ajude? Eu posso fazer? Mas não, eu não quero não, porque você é invejosa, você já vai querer me copiar. No clima, porque a mulher maracujá vai entrar em ação e um lugar ideal, é claro que não poderia ser outro. A laje! Com vocês, a... A mulher maracujá! Na laje? Na minha laje! Na favela da Rocinha! Tio, dá tchauzinho para os fãs. Para os fãs. Grita maracujá, já tem uma ali na janela, olha. Olha aí. Dá tchau para aquele. Tchau! Aqui, assim, é paparazzi. Paparazzi. Ainda tem uma galera para apresentar, que são as minhas dançarinas novinhas. Gente, peraí. A mulher maracujá já tem dançarina e tudo? Porque eu não faço graça, eu faço é show de humor. Pode rir, pode rir, pode rir de mim. Não esqueça que um dia também vai ficar assim.